Olá, eu estou aqui com o Edmilson, ele é coordenador do Comitê de Síndicos da ABESI, que é a Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica. Edmilson, fala um pouquinho dessa parceria com a Conase, entre a ABESI e a Conase. Vejam, a ABESI, ela representa o produtor dos equipamentos de segurança. Agora foi constituído esse Comitê de Síndicos para realizarmos a interface entre o produtor e o consumidor que é o condomínio. Daí a importância da parceria, porque a Conase irá nos fornecer os elementos, os subsídios, as reclamações por ventura existentes no segmento de segurança eletrônica. E, consequentemente, a ABESI irá verificar junto aos seus produtores a forma de eliminar essa pendência. Essa é a função do novo Comitê de Síndicos da ABESI. Esse comitê tem quanto tempo? Você falou que é um comitê novo? Muito recente, muito recente. Foi criado agora em dezembro, essa semana a primeira reunião mensal. A receptividade dos síndicos, para você ter uma ideia, Cíntia, está muito boa. O mercado, inclusive, clamava por esta relação produtor de portaria remota, câmera, CFTV e o tomador, que é o consumidor final, o condomínio em si. Perfeito. Perfeito.